Brasil Air da Polyposition na Fórmula 2 e novidades do caso Horner, que pelo visto isso ainda vai ter muita coisa para rolar. E tem camiseta do Verstappen na Red Bull, Hamilton na Ferrari, Leclerc lá na Ferrari, você tem camiseta de todas as equipes, todos os pilotos, tem camiseta do Bahrein, tem camiseta do Senna, tem moletom, tudo isso em altíssima qualidade para você lá na Paddock.br, o feedback de vocês tem sido excepcional, cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, então entra lá, o link está na descrição. Não se esqueça também de adquirir produtos através da Amazon pelo nosso link, eu agradeço muito, tem o link geral e tem produtos selecionados aí embaixo também. E tem a Instant Gaming para você que assim como eu, gosto de um bom jogo de videogame, eu mesmo estava agora há pouco aqui jogando Final Fantasy VII Rebirth, né, que lançou agora. Então se você gosta, entra pelo nosso link, adquira os seus jogos e gift cards através da Instant Gaming. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos começar com a Fórmula 2 com Bortoleto, isso porque o companheiro dele foi desclassificado do qualifying após uma irregularidade ser descoberta no carro dele, então Bortoleto herda a pole position, já chegou com tudo nesse ano de 2024 na Fórmula 2 o Bortoleto, uma pole position logo de cara, para o brasileiro é muito bom mesmo. Só que não foi de má fé pelo que tudo indica, o companheiro dele na verdade não é que ele ou a equipe fizeram de má fé, parece que com as pancadas na zebra acabou tendo um problema na altura da barra externa dianteira esquerda e com isso ficou abaixo da altura mínima exigida. Então o ideal na verdade é que o próprio Bortoleto, a equipe, verifique o carro dele para que não tenha nenhum problema amanhã na corrida, eu vou buscar assistir a corrida, acho que vai ser bem legal a gente ver a Fórmula 2, tanto por conta dos brasileiros quanto também o Antonelli, que é um nome também que está chamando bastante atenção. E para você que não viu nosso vídeo de hoje mais cedo sobre os treinos livres, dê uma olhada, nós já postamos, mostramos ali o ritmo de corrida, o ritmo de qualifying, para você já ter uma noção do que esperar para amanhã. Então agora vamos de Fórmula 1, isso porque o caso Christian Horner ganhou mais um capítulo, assim como eu disse ontem para vocês, talvez não fosse o final da história, somente o final de um capítulo e realmente é o que aconteceu. Hoje fomos surpreendidos por vários jornalistas citando que receberam um e-mail com supostas evidências do caso Christian Horner. Essas evidências seriam mensagens de WhatsApp do Christian Horner com a tal funcionária. Num primeiro momento os jornalistas se mostraram um pouco amedrontados para poder abrir, porque nunca se sabe se é um belo de um vírus, só que alguns detalhes começaram a chamar muita atenção antes mesmo que o conteúdo fosse revelado para o público. Primeiro, a pessoa que vazou, que fez isso de forma anônima, tem o e-mail de muita gente grande do universo das corridas. Mandou esse e-mail para mais de 140 pessoas, e essas 140 pessoas são jornalistas da Fórmula 1, os chefões da Fórmula 1 da Liberty Media e também o pessoal de alto escalão da FIA, incluindo o presidente. Ou seja, a pessoa quer mesmo ferrar o Christian Horner de todas as formas possíveis. E provavelmente é alguém de dentro ali desse mundo do automobilismo, de dentro ali do mundo da FIA, da Fórmula 1, porque para ter o e-mail de todo mundo assim, e mandar especificamente para essas pessoas logo no dia seguinte ao parecer da Red Bull sobre o caso, e no primeiro dia de temporada efetivamente da categoria, essa pessoa fez tudo muito bem pensado para chamar a atenção, então deu uma ofuscada nos treinos livres. E você se pergunta então, qual é o conteúdo dessas mensagens? Eu não vou reproduzir aqui para vocês, porque está tendo uma conversa que já está saindo aí nos sites, que já tem advogados falando que os sites britânicos que divulgarem serão processados. E aí você já viu, né? Isso pode se alastrar para o mundo inteiro, e eu particularmente não quero ser processado, então não vou divulgar aqui as imagens em si, né? Eu cheguei a ler uma mensagem ou outra, e a minha opinião, lendo essas mensagens uma ou outra, é a mesma que as pessoas estão compartilhando aí na internet, que é o quê? As mensagens por si só não tem assédio nenhum, tem nenhum crime ali. No máximo você vai falar que é imoral da parte do Horner trair a sua esposa, porque as mensagens são de teor mesmo romântico ali, com a outra pessoa, com a mulher, então ele estaria traindo, né? Seria um romance ali do Christian Horner, não teria nada absurdo nas mensagens, tirando a parte moral da coisa. Por outro lado, tem gente falando que o código de conduta da Red Bull, que é bem restrito, ninguém tem acesso a esse código, que esse código de conduta prevê que não pode ter relacionamento entre funcionários. Então, se realmente for isso, justificaria a investigação que a Red Bull contratou privada, um investigador privado, para poder dar uma olhada na situação. Agora, é aquele negócio. Estão dizendo também, na verdade é o mais provável pelo que estão dizendo, que as mensagens são fakes, ou seja, a pessoa que espalhou isso aí, na verdade só está querendo mesmo ferrar o Horner e criou isso através de inteligência artificial ou de softwares específicos, esse monte de conversa do Horner com a tal pessoa. Então está tudo muito nebuloso. Mais uma vez eu vou dizer para vocês aqui, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então o Christian Horner, ao meu entender, é inocente até que se prove. E o próprio Horner falou sobre isso. Ele disse que confia na investigação, a investigação foi feita de forma limpa, justa, imparcial, que foram negadas as acusações, recusadas, e que ele não tem mais o que falar sobre isso, ele nega todas as acusações. Então o Christian Horner simplesmente fala isso. Para todo mundo que perguntou para ele, ele falou isso. Eu nego e não vou mais falar sobre o assunto. Agora, essas mensagens, pelo que também já está saindo aí, se você acompanha os portais que falam de Fórmula 1, já deve ter visto que estão dizendo que a alta cúpula da Fórmula 1 e da FIA vão se reunir, já estão em posse disso e vão se reunir para discutir o assunto. Aí eu te pergunto, discutir o quê? Porque se for aquilo, o conteúdo, se não tiver mais nada além daquilo, você vai discutir o quê? Que o cara traiu a esposa? Isso aí é um problema dele com a esposa dele. A esposa dele lá, se quiser separar, enfim, isso aí é um problema dele. Os caras vão discutir o casamento do Christian Horner? Me parece meio tosco. A não ser que tenha algum conteúdo ali, que não foi divulgado ainda ao público, que tenha, sim, alguma coisa que incrimine o Christian Horner. Aí é um outro assunto. Aí sim, aí as entidades, Fórmula 1, FIA, precisam entrar com todo o seu poder para poder intervir na situação. Mas tirando isso, se as mensagens forem apenas aquelas que, como eu falei para vocês, eu cheguei a ler, não tem nada de mais. Agora, provavelmente, é sim, fake, provavelmente, até porque as conversas são meio, assim, adolescentes, sabe? Sem querer aqui tirar um sarro com o Christian Horner, mas a conversa não ficou aquela coisa que você espera de um flerte, de um adulto, por exemplo. Mas, enfim, é isso. O que mais me intriga nesse caso todo não são mensagens, não é se é fake, se é real, se o Horner traiu a esposa dele. O que mais me intriga é que a pessoa que vazou tem o e-mail da alta cúpula da Fórmula 1 e da FIA. Eu acho que alguém lá de dentro, essa pessoa está querendo muito ferrar o Horner, também está muito mal explicado esse negócio da Red Bull, que a mulher, a vítima, vai continuar trabalhando lá, porque se ela fez uma falsa acusação, você não vai manter essa pessoa no ambiente de trabalho. E se o Horner fosse culpado, você não ia manter o cara no ambiente de trabalho. Só que os dois vão permanecer. Isso também está muito mal contado. Eu acho que tem muito mais coisa que não está chegando para o público. E o motivo de eu estar interessado nesse caso todo é porque afeta diretamente uma das principais equipes da Fórmula 1. Como vocês bem sabem, eu não faço vídeo sobre vida pessoal dos pilotos ou dos chefes de equipe. De se o cara foi para a praia, qual a cor da sunga que ele estava, qual modelo ele pegou, não faço esse tipo de vídeo e não condeno os canais que fazem. Cada um faz o conteúdo que acha melhor. Agora, esse caso todo me chama a atenção, porque pode até mesmo, dependendo do que acontecer, tirar o chefe de equipe mais longevo da categoria, da equipe que está dominando a Fórmula 1 nas últimas temporadas. Então, eu acho importante acompanhar e espero que isso seja resolvido o mais breve possível para que a gente foque somente em carro na pista, que inclusive, mais uma vez, lembro vocês, já tivemos o nosso vídeo hoje sobre os treinos livres. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!